Vamos considerar a função real de duas variadas reais definida por fxy igual a x vezes ln de y. E vamos calcular as suas derivadas parciais. Como a função f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, ou seja, neste conjunto que estamos a visualizar, o conjunto dos pontos de R2 tais que o y não é maior do que 0, já que não existe logaritmo de números repetidos ou nulos, portanto, só isto tem logaritmos de números positivos, temos que a função será diferenciável neste domínio e podemos proceder à utilização de uma regra prática para calcular as derivadas parciais. Essa regra prática é tomar o x como sendo a variável e o y como sendo uma constante, pelo que somos conduzidos a 1 vezes ln de y, portanto, nós estamos perante um produto, é o produto de x vezes ln de y, mas a derivada em ordem a x de x é 1 e o ln de y, como não tem nenhuma expressão com x, fica tomada como uma constante e pelo que ficamos simplesmente com o resultado final de ln de y, sendo esta a derivada parcial em ordem a x. No caso da derivada parcial em ordem a y, a situação repete-se, só que desta vez tomamos o x como sendo constante e o y como sendo variável e somos conduzidos a x vezes 1 sobre y, porque a derivada de ln de y é igual a 1 sobre y, ficando simplesmente x sobre y a derivada parcial em ordem a y. e a derivada parcial em ordem a x.